A cidade foi essa aparição, o que aconteceu exatamente por aí, Isa? Olha só, Marta, isso aconteceu na cidade de Monte Carlo, como você disse, aqui na nossa região norte do estado. Foi registrado essa passagem desse meteoro por um astrólogo da nossa região, que compartilhou o vídeo nas redes sociais. Nesse vídeo, é possível a gente acompanhar e ver o que aconteceu, né? Aí a gente vê aí a Lua, atrás disso, uma nuvem que deu uma corrente ao céu. Em seguida, surge então esse meteoro. Ele deixa um rastro luminoso no céu e some dentro de uma outra nuvem ali do local. Sobre esse fenômeno, esse astrólogo nos informou que ele é comum de acontecer todos os anos de abril e maio. Isso acontece quando a Terra passa ali, por volta, perto dos detritos que foram deixados pelo cometa Harley, lá em 1986, há mais de 30 anos. O meteoro, gente, ele é um fenômeno luminoso da entrada de fragmentos de um corpo celeste na atmosfera. E aí como é que funciona, né? O atrito desse material, em alta velocidade, com os gases da atmosfera, gera então este fenômeno, que fica no céu e vira esse lindo registro, né? Que a gente conseguiu acompanhar, então, nessas imagens, que realmente chamam muito a atenção. Algo que é tão bonito, é comum, mas às vezes, se o tempo está um pouco mais nublado, é difícil fazer a captação. Então, na sexta-feira de madrugada, conseguiram fazer esse registro, que agora ilumina aí a nossa segunda-feira. Marta, eu volto com você. Que espetáculo, hein, Isabela? Obrigada por trazer as informações ao vivo aqui pra gente, às 7h56.